Pessoal, tem uma maneira que você pode agora começar a enriquecer agora em 2021 Independente se você tem um pouco de dinheiro, se você já tem um pouco mais de dinheiro Se você tem zero dinheiro, se você é totalmente pobre, cara Tem uma maneira que você pode começar a enriquecer agora, esse ano de 2021 Eu vou passar pra vocês isso aqui agora, tenho certeza que vai te ajudar Porque me ajudou muito, cara E se você pensa assim, pô, mas isso vai demorar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 anos pra me enriquecer Eu também pensava isso, cara Antes de eu começar a fazer essa coisa Antes de eu começar a fazer isso Porque depois que eu comecei a fazer isso, eu tinha certeza que em um ano Um ano, você pode comprar sua BMW, você pode comprar sua casa nova Você pode alugar uma casa de 5 mil reais Porque eu fiz isso, você entendeu? Então eu te falo tudo aquilo que eu faço, cara Por isso que é bom você ver nosso vídeo até o final, fechou? Pra quem não me conhece, eu sou o House Já bati mais 2 milhões de vendas só de peças jeans E a gente tá aberto, tamo vendendo, tamo estourando de vender Vamos com tudo, eu vou pegar um puff aqui pra me conversar melhor com vocês Cara, pessoal, uma coisa muito interessante Gente, é que assim, antigamente, pra você ser um cara rico Olha o Roger, hein? Pra você ser um cara rico, ser poderoso, né? Vamos dizer assim Você tinha que fazer faculdade Você tem que fazer faculdade de medicina Ou senão de advocacia Deixa eu colocar... Aí, faculdade de advocacia, medicina Se você fizesse uma dessas coisas, se antigamente fosse pra São Paulo Você e sua família era considerado pessoas ricas Pessoa que tem grana Pessoa que tem cash no bolso Tem muita grana, é isso aí mesmo? Porém, o mundo mudou Hoje em dia, cara, você consegue ver A galerinha aí, jovem De 15, 20 Você sabia que o carinha que tem 10 anos no YouTube Ganha mais de... Pô, quantos que dá mesmo? Ele ganha mais de 1 milhão por mês Por mês Por mês Cara, é muita grana E o cara tem 10 anos Por que você com 25, 30, 35 anos Ou até mais que isso Não tá ganhando dinheiro ainda? Mas não se preocupa, não Não se preocupa Que dá tempo Porque assim, tem galera aí, ó Ó, pra vocês verem O cara do frango O cara do frango do KFC Ele enriqueceu depois de estar com 50, 60 anos Que ele ficou milionário ou bilionário Pô, Marraldo Mas até lá eu não quero Então, beleza Então, se até lá você não quer Ficar rico mais tarde Ouve o que eu tô te falando agora E se você que já é um pouquinho mais velho Que acho que assistem esse canal também Ouve agora pra não perder mais tempo Pra aproveitar Porque a nossa vida, cara Ela é só uma E só uma A gente vai viver Pelo que a gente sabe, né? Claro, né? Talvez depois a gente renasça como uma galinha Sei lá Vai saber Você entendeu? Então Como é que a gente vai fazer pra enriquecer Mesmo sendo pobre? O que a gente tem que fazer Pra ganhar uma grana legal aí, cara? Mano Você jamais vai conseguir ganhar Assim, uma grana Maneira Maneira, maneira Se você acha que Se você entrar naquelas empresas Essas empresas grandes Internacional Pá Que você vai conseguir ganhar muito dinheiro lá Sabe por quê? Sabe quem ganhou dinheiro nessas empresas internacionais? Quem tava junto Ó O dono Fato E quem tava junto com o dono No começo da empresa Quem tava junto com os caras no comecinho Essa galera sim ganhou dinheiro Você pode ver Que tem sempre assim Tem o dono Daí tem mais uns Três, quatro caras Que você fala assim O que que esse cara faz? Sei lá Você ganha dinheiro pacas Você entendeu? O cara às vezes É gerente Comanda tudo Fica lá Os quatro conversando Aquela rodinha lá Na empresa Você entendeu? E essa galera Ganha muita grana E o que que você vai fazer Pra você ganhar muita grana assim? Você tem duas opções aqui Que eu vou te dar Pra você começar a executar Agora na tua vida Primeiro lugar Se você também é uma empresa grande Você vê que tem a possibilidade De você crescer Crescer eu tô falando assim Chegar do lado do dono Continua cara Continua nessa empresa Foca nela Faz de tudo Fica até tarde Faz daí seu emprego mano Assim De um jeito que você gosta E claro Você tem gostado do que você faz É que nem a gente pergunta Pra galera Pô Se você trabalhar É Se você trabalhar até as oito Se você trabalhar até as nove Dez horas Você trabalharia? Sim Trabalharia de boa Você entendeu? Às vezes eu pergunto pros caras aqui Ô Tem como ficar até mais tarde Não sei o que? Não, de boa Fica até um pouco mais tarde Não tem problema não Espera A gente espera pra chegar Atender clientes Então a pessoa gosta do que faz A pessoa sabe como é que você Vai fazer uma coisa Vai ganhar dinheiro E você acaba gostando A segunda opção de você ganhar A primeira É você estar numa empresa Que te reconheça Que você pode chegar Ao pé do dono Entendeu? Ou uma empresa pequena Normalmente empresa pequena Quando você ajuda o dono a crescer Se você tem conhecimento E pode ajudar ele Cara Ele vai te valorizar Pro resto da sua vida Você entendeu? Você vai poder crescer junto com ele Vai poder ganhar dinheiro com ele Vai poder fazer investimentos Que ele vai te ajudar também Você entendeu? E a outra opção É você ser o dono É você ir lá E montar uma empresa pra você Montar um comércio pra você Montar uma loja pra você Cara Eu quando trabalhava Eu trabalhei em indústria Eu trabalhei em comércio Eu trabalhei nos dois Nesses dois ramos Nos dois ramos Eu fiquei tipo uns dois Dois Não, um ano e meio Vai que eu não trabalhei Tanto tempo assim Um ano e meio Eu fiquei nesses dois tipos de coisa Eu não ganhava nada Meu salário não aumentava Eu trabalhava Não dependia de quando eu trabalhasse Não subiamos salário de jeito nenhum Quando eu montei minha loja Na garagem de casa Deixa eu desativar o alarme pessoal Na garagem da minha casa Eu vi o que ia ganhar dinheiro de verdade Porque eu me esforcei E no mesmo mês eu ganhei dois mil E eu nunca tinha ganhado dois mil reais Nunca Independente do tempo que eu trabalhasse Nunca tinha ganhado dois mil reais E depois de um tempo Teve uma vez que eu vendi Quatro mil reais em um dia só Quatro mil em um dia só Eu ganhei em torno de mil e duzentos reais Mil e quinhentos reais Nessa venda aí que eu fiz Mil e quinhentos reais em um dia Eu quase pulei da alegria Porque eu falei assim Mil e quinhentos Vezes trinta Pô É uns quarenta K por mês Trinta K por mês Quarenta e cinco K por mês Caraca mano Eu ganho mais com o presidente Entendeu Daí eu me empolguei Daí eu fui nisso daí até hoje Então acho que é uma maneira de você Ser recompensado pelo seu esforço Você entendeu Então acho que pra você ser recompensado Pelo seu esforço Tem duas maneiras Pra você enriquecer rápido Mesmo você sendo pobre Porque assim Ah mas Alza Eu não tenho dinheiro pra investir Cara No No Fiz da palavra aqui Você Você entendeu Mano Se você tem trezentos reais Você consegue fazer virar seiscentos Seiscentos virar mil e duzentos Mil e duzentos virar dois Quatrocentos E assim vai Você sabe porque aqueles caras Que tem dinheiro Eles tem um milhão de reais Eles vai lá Investem um milhão Daí ganha um milhão e duzentos Daí você fala assim Mas Tendo dinheiro é fácil E quem não tem Quem não tem Cara Eu bato palma Pra quem pega um real Vai virar dois Dois vai virar quatro Quatro vai virar cinco e cinquenta Eu bato palma pro cara Porque se ele continuar Ele vai chegar num milhão Daqui um, dois anos Mas ele vai chegar num milhão É melhor do que você nunca chegar Porque tem gente que nunca chegou Porque nunca parou pra pensar isso Fala assim Não Só ganha dinheiro quem tem dinheiro Não cara É não Pra ser sincero é verdade Só ganha dinheiro quem tem dinheiro Se você tiver um real Você tem dinheiro Então você tem que começar a fazer É foda quando a pessoa fala Só ganha dinheiro quem tem dinheiro Desse problema Cara Quanto você ganha por mês? Ah eu ganho três mil Quanto você gasta? Três mil Você investe em alguma coisa? Não Não invisto nada não Não dá Não sobra dinheiro Eu não tenho dinheiro pra isso Não tem como investir Eu sou pobre Eu não tenho dinheiro pra investir nisso Cara Quando você aprender a administrar seu dinheiro Primeira coisa que você aprende Vai fazer um curso de De finanças Pela internet Não na faculdade Faculdade você parte tempo Vai fazer um curso de finanças pela internet Pra você saber administrar seu dinheiro Saber como investir Daí você começa a investir seu dinheiro Você vai ver que cada dia Você vai estar ganhando mais Cada mês você vai estar ganhando mais Um mês você vai estar ganhando mil reais Outro mês mil e cem Outro mês mil e duzentos Você vai indo Vai chegar uma hora Você vai estar ganhando tipo cinco Cinquenta mil reais Sessenta mil reais Sessenta mil reais Em menos de um ano Isso eu garanto pra vocês Porque cara Aconteceu com a gente aqui Você entendeu? Então Vamos com tudo Vamos pra cima Se você gostou desse vídeo Curte aí Deixe um comentário Compartilha Tamo junto Fechou? Então até a próxima galerinha E eu espero que vocês detonem E comecem a enriquecer logo Fechou? Tamo junto pessoal Tchau 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 Tchau